Amor Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero então não mais Cê fica milu E milu E milu E milu E milu E eu fico nu Fico nu Pará caindo Cê fica milu E milu E milu E milu E eu fico nu Fico nu Vai caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai E eu quero então não mais Sempre tá milu Sempre tá milu Milu E milu E milu E milu E eu fico nu Fico nu Fico nu Vai caindo E milu E milu E milu E eu fico nu, fico nu Ah, quer dizer, você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero então não mais Você fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Você fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero então não mais Você fica me iludindo, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, um bar caindo Só se eu embaixo, não mais Se você vem e vai, eu quero então não mais Eu fico nu, fico nu, fico nu, fico nu, fico nu E eu fico nu, fico nu, fico nu Fico nu, fico nu, fico nu, fico nu Vai, vai, vem Só que eu tô caindo Pelo menos de uma vez Quando eu me sinto Que vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me perder Se você sentir esse amor Do mundo que você sabe fazer De liberdade Eu vou te acolher Mas eu vou te acolher Eu quero ter uma Vamos, vamos, vamos Esse caminho Eu digo Eu fico 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 Eu fico 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 Onde estão as mulheres Estas com você O mais nada Falando de amor O mais nada Falando de amor 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 Falando de amor